Música Fala meus queridos do Nargiri Club Tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui Para mais uma review Trago hoje para vocês a review do Roshi Mahala Invoke Sense C Beleza meus queridos? E o que vem a ser o Mahala Invoke Sense C É um Roshi também de Mahala Ruka Que ele tem características um pouco mais avantajadas O que é isso? É o Roshi mais fundo para nós queridos amantes do gasto de xixia Não é mesmo? Que nós gostamos aí de fazer seus packs generosos Eu tenho bastante preferência por Roshi fundo Porque eu não me dou bem controle de calor E também eu gosto de usar um pouquinho mais de fumo Quando eu fumo um pouco mais seco Beleza meus queridos? Eu estou fumando aqui a Dahlia Swiss Bombon E eu vou começar falando das especificações físicas do Roshi Ok? Ele é um pouquinho mais alto que o Mahala Invoke Ele tem uma capacidade de entre 18 a 23 gramas de fumo Ele tem um encaixe no mesmo padrão do Mahala Invoke Ou seja, ele encaixa em qualquer arquire Desde que você tenha borracha adequada Ele é um pouquinho mais fino na parte onde temos aquele detalhe Que dá aquela alongada e depois afina Então ele é bem mais sutil nessa curva Não é uma curva tão acentuada como acontece no Mahala Invoke O que para mim ajudou também na hora de esticar o alumínio Não fica aquela elevação ali Para o alumínio se adequar O alumínio fica bem esticadinho, bem certinho ali Nessa curva mais suave Eu gostei bastante dessa curva bem mais suave Como vocês puderam perceber na comparação da curva Coloquei ali uma moeda de 10 centavos Agora comparando ali também com a curva do Mahala Invoke Percebe-se que ele é bem mais fundo que o Mahala Invoke Em relação ao fluxo dele Ele mantém o fluxo de todos os Rostes da linha Mahala Assim como de todos os Rostes nacionais Ele é um Roste extremamente leve de fluxo Ele tem o pino central ideal Ou seja, do mesmo tamanho da abertura máxima e possível para um Arguile Ele tem o mesmo tamanho de uma abertura aí Do encaixe de Roste de um Amazon Então é um fluxo excelente, o padrão nacional E a pintura dele eu gostei bastante Comprei essa cor aquamarine Porque eu adoro essa cor, esse verde piscina Não sei como se chama Mas é uma cor que me agrada bastante E eu achei muito bonito que ele tem uns detalhes assim Um texturizado, bem interessante Ele tem umas outras cores legais também Como uma que eu estava vendo que é uma mescla De bege com marrom e branco Que é sensacional também Uma coisa que eu havia esquecido de falar Na minha review que eu fiz no Roste Mahala Involk É que tanto o CSC quanto o Mahala Involk Eles têm o tamanho apropriado para caber O controlador de calor Então se você é adepto do controlador de calor Você pode usar sem problema algum Porque cabe perfeitamente Beleza meus queridos? É um Roste que eu gostei bastante Pelo fato de que ele é mais fundo Ele me agradou muito Os outros Mahalas eu uso direto Porém eu coloco sempre dois carvões E abafador eu vou controlando Esse aqui eu deixo três carvões ali Ou dois carvões com abafador direto Não me preocupo em controlar Beleza meus queridos? Creio que é isso Muito obrigado por assistirem Um grande abraço a todos Pessoal de Brasília Mais uma vez um abraço Pessoal do Paraná, São Paulo Missa Viva da Argentina Um grande abraço para vocês também Beleza meus queridos? Então valeu, falou, fico Deixo vocês com essa review Um abração Até mais